Esse aqui eu comprei na Shopee e vai voltar lá pra Shopee. Beijo, mo! E aí, mundo! Como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um book on haul. O oposto aí de book haul, né, que é o vídeo em que você mostra os livros novos. No caso, hoje eu vim mostrar os livros que eu vou me desfazer. Livros que eu vou doar, vou trocar no Sebo, vou vender na Shopee ou vou dar pra alguém, não sei ainda. Mas são livros que eu não quero mais aqui na estante por várias razões. Eu vou explicando aí conforme eu for mostrando os livros. Eu decidi começar a fazer um book on haul semestral, né, de seis em seis meses. Tirar alguns livros assim que eu não quero mais na estante. Pra não ficar acumulando livros que não fazem sentido estar aqui. Vou fazer de seis em seis pra ser nas férias, né, eu esperei eu sair de férias pra ter tempo de fazer isso. Aí a cada semestre eu trago aqui um vídeo mostrando pra vocês quais vão ser os livros que eu não vou querer mais. E isso vai ser bom também porque agora que eu tirei, né, alguns livros, tudo bem que não foram muitos. Mas eu tirei, eu vou conseguir reorganizar a estante. Tá imunda. Aproveitei agora que eu saí de férias pra tirar os livros que eu não quero mais e pra limpar tudo. Se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo de eu fazer na reorganização da estante também. Infelizmente não vai ter estante nova dessa vez. Vai ser só reorganizando as mesmas. Antes de eu começar, não se esquece de, por favor, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo. Deixar o like e ativar o sininho de notificações. Me acompanhar nas outras redes sociais também. Tem o Scooby, o Instagram e o canal de notificações no Telegram, que é por onde eu aviso de todas as novidades, sorteios e promoções que estão rolando. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não se esquece de usar meu link, que assim você me ajuda muito e não muda nada no valor da sua compra. E antes de comprar também não esquece de dar aquela conferida no Cuponomia, que é uma plataforma pra gente ver que cupons de descontos que tem em mais de 2 mil lojas, inclusive Amazon Submarina, Americanas. A gente só pesquisa lá o nome da loja que a gente vai comprar, que ele vai mostrar todas as ofertas disponíveis e as regras pra gente usar cada uma, né. E além disso ele ainda tem um sistema de cashback, que é quando ele devolve pra gente uma porcentagem do valor que a gente gasta. Então é um ótimo jeito da gente economizar e comprar livro mais barato. Tem tanto o site, a extensão do Google Chrome e o aplicativo de celular, que é bem mais prático. É muito útil, eu tô sempre usando e eu vou deixar aqui na descrição o link pra caso vocês queiram saber mais e se inscrevendo por esse link vocês já ganham 5 reais. Vou começar agora a mostrar os livros e vou explicando, né, aos poucos, o porquê que eu tô me desfazendo de cada pilha, assim. Essa primeira pilha aqui são livros que eu acabei recebendo repetido da editora. Começando por Pássaro e Serpente, que é um livro de fantasia, que é o primeiro de uma trilogia, se eu não me engano. Parece bem interessante, eu tô afim de ler, mas eu recebi dois, como eu falei, né, foi a editora Record e por engano ela acabou me enviando dois. Eu, inclusive, mostrei no unboxing que eu tinha recebido dois. Eu abri um, aí em seguida eu abri o outro e fiquei tipo, oxe, eu não lembro qual unboxing que foi, mas eu vou tentar deixar aí nos cards. De Sangue e Cinzas também, da Jennifer Armentrout, não sei falar. É um livro de fantasia sobrenatural e eu vi muita gente gostando e eu tô muito afim de ler. Eu fiquei feliz que a editora me mandou e aí quando eu fui ver, eles me mandaram mais um. Eles gostaram tanto que eu fiquei feliz que até me mandaram outro. É por engano, né, que isso acontece, não é de proposta que eles me mandam dois. É um calha maçã, não é? Esse aqui tá até no plástico e é um box, né, não é nem um livro, é um box. A editora Novo Século acabou enviando dois, assim, pra alguns parceiros. É o box Mestres Primordiais. Aqui tem os primeiros livros de ficção científica. Tem Frankenstein, A Máquina do Tempo, Viagem ao Centro da Terra e Armageddon. Eu já li Frankenstein e A Máquina do Tempo e os dois são incríveis, eu amo os dois. Eu achei esse box muito completinho e ainda tem uma revista com várias informações, assim. É muito interessante, como eu falei, acabei recebendo dois sem querer. Esses aqui eu não recebi dois da editora. Eles me enviaram, só que eu já tinha comprado os livros na pré-venda, né, que são da editora Antofágica. Inclusive estão no plástico também. O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoyevsky. Nessa edição piquitinha aqui, é uma novela. E Cândido, do Voltaire. Esse aqui é o tamanho médio. Eu normalmente compro os livros da editora Antofágica quando abre a pré-venda, assim, porque tá mais barato do que depois que já tiver lançado. Só que aí, esses aqui, eles me enviaram de presente no final do ano passado, assim. E por isso eu acabei ficando com duas edições, tanto desse quanto desse. São livros clássicos, né, que parecem bem interessantes. E tem esse aqui também, Mataram Morrer Vol. 4, do Edward Breaker e Shin Phillips. É da editora Mino. Eu recebi por ser parceira deles, né, esse aqui foi lançamento. Só que, como eu só recebi o Vol. 4, eu precisava comprar o Vol. 1, 2 e 3, porque é uma série de quatro volumes. E aí, numa época de promoção que eles fizeram, eu aproveitei pra comprar. Só que valia mais a pena eu comprar o kit, que vem os quatro, do que comprar os três separados. Então, por isso eu comprei o kit e fiquei com o quarto volume repetido, né. Então, por isso que tá no plástico também. Isso aqui, na verdade, é uma graphic novel, né. É uma história em quadrinho de suspense. Os autores receberam o prêmio Eisner, que é um dos prêmios mais importantes de quadrinho. Esses foram os que eu tinha edição repetida porque eu recebi. Mas agora eu vou falar alguns que eu troquei a edição, né. Eu tenho repetido, mas é porque eu troquei de edição. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Na verdade, esse daqui, eu comprei. E aí, ele veio com um defeito na lombada. E aí, eu solicitei a troca. Eu não lembro se eu solicitei a troca ou se eu comprei outro. Porque, tipo, eu consegui uma promoção que tava saindo muito barata. Não vale a mais a pena eu comprar outro, sabe. Só que acabou que eu descobri que não era um defeito na lombada. E que o livro que era bugado mesmo. A impressão do livro que era bugada. E aí, por isso eu fiquei com dois. Um tá bem ali. Dá pra ver ele aqui. E aí, o outro tá aqui, que ainda tá até no plástico. A E3 aqui, eu troquei por edições da editora antofágica. Ela sempre desbanca as outras editoras aqui na minha estante. Eu tenho essa edição aqui de Machado de Assis. Que é de Memórias Póstumas de Brascubas. E Dom Casmurro. Eu acho essa edição bem bonitinha. Bem vegana. Tem até... Aqui é dourado o corte. Mas isso é só aqui em cima. Aqui do lado e embaixo, não. Eu acho ela fofa ainda. Uma capa marrom. Meio... Que parece cult. Não sei. Mas eu acho ela bem bonita. Sabe que como eu já comprei. Tanto Memórias Póstumas, quanto o Dom Casmurro. Na edição da antofágica, né, não tem porquê eu ter essa aqui também. Uma História de Natal do Charles Dickens. Esse aqui, na verdade, é uma edição do Governo. Que ele deu, assim. Então, é bem simplesinha. Eu nem posso vender isso, na verdade, né. Ó. Esse aqui é pra doação mesmo. Não sei. Mas aí eu comprei a edição da antofágica também. Que é linda. E o Cortiço, do Aloysio Azevedo. É um livro que eu li no Ensino Médio e gostei muito. Mas eu nunca achava uma edição muito bonita, assim, pra ter. Aí eu tenho essa daqui, cara. Que tinha até folha branca. Mas eu gostava da capa dela. Era até agradável pra mim. Só que aí, né, a antofágica lançou. E eu tive que comprar a deles. O Nome da Rosa, do Humberto Eco. É um livro de suspense, assim. Que tem a ver com religião. E, tipo, tem padres. Eu acho que são padres, não sei. Que eles ficavam escrevendo a Bíblia, assim. Porque na época eu não tinha impressão. É uma loucura. Eu já vi o filme. Mas eu não lembro nada. Porque eu vi na escola há oito anos atrás. Eu queria muito ler. Essa edição aqui eu acabei pegando lá na casa do meu avô. O meu avô, ele acha uns livros assim. Aí ele deixa lá. E aí, quando eu quero, me interessa por algum, eu pego. Eu peguei lá na casa dele. Esse aqui é uma edição super antiga também. Que era meio que uma coleção, assim. Que tinha essa jacketzinha. Aí o livro tá bem conservado. A jacket tá arrebentada. Mas o livro tá bem conservadinho. Olha, ele tá bonitinho. A jacket tá até rasgada. Esse aqui eu vou me desfazer também por ter trocado de edição. Eu comprei uma muito mais linda na Black Friday do ano passado. Que também é bem melhor. Porque essa aqui é folha branca e tem uma diagramação minúscula. Por isso essa daqui vai com Deus. A Divina Comédia, do Dante, né. Tem Paraíso, Burgatório e Infer... Não, tá errado, né. Começa no Inferno, aí vem o Purgatório e depois é o Paraíso. Eu tinha essas edições aqui da editora Princípios. Em que cada um era um livro, né. Separado. Então, era bem espaçado. Tinha uma diagramação boa, sim. Mas aí eu troquei por uma edição que eu acho muito mais linda. A capa, eu vou deixar a foto aparecendo aí. O texto, na verdade, é exatamente igual. Os cantos, né. Na verdade, essa daqui da Princípios seria até mais confortável de ler. Só que essa outra aí tem a capa mais bonita. Então, essa aqui vai embora. Carmilla, do Xeridan Le Fanu. É um clássico também, né. De horror. Uma das primeiras histórias com o vampiro. É um livro finíssimo, assim. Tipo, uma novela mesmo. Mas a diagramação dele não é lá tão boa, não, né. E ele também não abre tanto. Mas, assim... Eu achava bem bonitinha essa capa. Eu gostava bastante. E na época que eu comprei, só tinha essa edição. Não tinha outra. Agora que tem mais, né. Mais opções. E eu ganhei a da editora Darkside. Que eu acho muito bonita. E ela é toda ilustrada, assim. É como se fosse um livro ilustrado mesmo. E aí, por isso, não tem porquê eu ter duas, né. Isso aqui vai embora. Ah, e tem outra que eu troquei de edição também. Que eu quase esqueci de comentar. Que foi Kindred, da Octavia Butler. Também vou me desfazer de Kindred. Na verdade, já me desfiz. É o meu livro favorito de todos, assim. E aí, a minha edição... Era uma edição mais simples, assim. Sem orelha. Só que aí, ele entrou em oferta na Amazon do nada. E ficou super barato. E aí, eu aproveitei pra comprar a edição que tem orelha. Que é mais bonitinha e tal. E então, a edição que eu tinha sem orelha. Eu acabei dando pro David. Dando esse aqui, que era pro do Book and Roll. Esse aqui eu vou dar pro David. Toma, moça. Eu não vou. Eu não vou. Eu vou mostrar no vídeo. Mas tá aqui. Dei pro David. Valeu. Espero que você goste, amigo. E se você não gostar, nem fala mais comigo. Nossa amizade já acaba. Agora, vamos pra alguns livros que eu já li e detestei. E por isso... Pra que eu vou ficar com um livro ruim? Aqui na estante, né? Essa parte sempre me complica. Porque assim, quando o livro é muito ruim. Já coloco aqui pra tirar e dar embora. Mas quando o livro é mais ou menos. Aí eu fico tipo, ai, será? Será que ele foi tão ruim a ponto de eu ter que me desfazer? Ou será que ele é tipo, até ok. E pode ser que eu fale dele em algum vídeo, assim. Vou deixar ele aqui. Ai, eu nunca... Eu fico muito indecisa. Aí eu fui lá até pedir opinião pros apoiadores, né? No grupo. Falei, gente, esse daqui. Vocês acham que eu desfaço ou não? E eles deram vários conselhos. Eu vou fazer totalmente o oposto. Gente, perdão. Então, obrigada por quem ajudou lá e deu opinião. Mas, infelizmente, não vou seguir dessa vez. Esse aqui eu não sei nem porque tá aqui na estante ainda, né? Eu li ano passado em vlog. E eu não detestei, assim. Não foi de todo ruim. Mas foi ruim. Eu achei que fosse ser bem pior, né? Pelo que o pessoal fala. Mas ele também não é bom. É um livro de suspense. Super famoso aí, né? Um dos mais vendidos. Mas é porque ele tá sempre 10 reais. Ou menos. Eu ainda tenho outro do autor aqui na estante. Que eu vou dar uma chance, né? Ver se eu prefiro. Mas esse daqui, realmente, não tem motivo pra estar aqui. Inclusive, esse e outros três que eu vou falar aqui agora. Eles entraram na lista de piores livros que eu li ano passado, né? Em 2021. Eu vou deixar a lista aqui nos cards. Um Amor Desastroso, da Brittany C. Cherry. Também li em vlog. No mesmo vlog que A Garota do Lago. Eu tinha lido dela o Vergonha. Que é um livro famoso e tal. Mas eu não gostei nem um pouco. Eu tinha ele e já até vendi na Shopee. E aí eu decidi persistir, né? E li outro livro dela que eu também desgostei igualmente. É de romance com drama. E vai com Deus também. Esse aqui também é um livro meio infantil, assim. O garoto, ele tá em uma doença terminal, sei lá. E ele vai fazer um monte de loucura. Entrar numa aventura e quase matar o cachorro dele. Esse aqui me deu um ódio. A Mais Pura Verdade, do Dang Menhart. Se você quiser me ver falando mal desse livro aqui. É só ver lá, né? O vídeo de piores livros que eu li em 2021. Eu nem sabia que ele tava na estante ainda, aliás. Mas eu achei a edição dele bonitinha. Eu achei ele fofinho. Ilha dos Cachorros. Esse aqui é um dos piores mangás que eu já li na vida. E olha que eu já li muito mangá ruim. Ele até que é bonitinho por dentro, assim. Mas é uma história muito curta. Que não faz sentido algum. É uma bagunça. E ainda é baseada numa animação. Então era só eu ter visto a animação. E quando eu falei mal desse aqui. Comentaram que a animação não é lá tão boa. Mas com certeza é bem melhor do que esse mangá. Aliás, eu vi ele na lista de piores do ano de mais pessoas. Sério, é muito ruim. Mas tipo, ele é capa dura. Ele tem uma jacketzinha, assim. Mas, né? É ruim. É horrível. Aí esse aqui, eu li esse ano. E tá entre os piores de 2022. Se não for o pior. Acho que eu falei dele no vídeo de lidos de março. Eu não lembro qual foi. Mas eu vou deixar aqui nos cards. O Milés Mandar, da Catherine McGee. Que é uma distopia. Que não tem muita coisa de distopia, na verdade. É um livro jovem. E, ai. É bem mal construído. Achei bem ruinzinho mesmo. Esse aqui eu comprei na Shopee. E vai voltar lá pra Shopee. Beijo, amor. Tem outros livros que eu li esse ano. Que eu achei muito ruim. Que eu podia me desfazer aqui, né? Mas eu ainda não vou me desfazer. Por exemplo, aquele da Taylor Jenkins Reid, né? Em Outra Vida, talvez. Também eu detestei aquele. Só que, eu tô pensando que talvez eu precise pra falar dele em algum vídeo. Sobre a própria autora, né? Não sei ainda. Por isso, ele tá no limbo. Talvez eu me desfaça dele no próximo Booking Hall, né? Daqui seis meses. Mas, dessa vez, ele ainda vai ficar. Ai, agora esses livros aqui são livros que eu não vou ler nunca, né? Tenho que criar vergonha na cara e admitir que eu não vou ler essas coisas aqui. Eu tenho muito receio de me desfazer de livros que eu ainda não li. Porque, assim, eu posso até pensar. Ah, acho que eu nunca vou ler. É só eu mandar embora que eu me arrependo. Que eu acho que eu vou ler, sim. Isso já aconteceu outras vezes, né? De eu achar, tipo, nossa, eu nunca vou ler isso. Aí, eu me desfaço, eu vendo, sei lá. E eu me arrependo amargamente depois. Até hoje, isso me dói no coração. Porque era livro que eu queria. Livro que eu até vou precisar comprar de volta. E, por isso, assim, eu nunca consigo me desfazer tanto de livros que eu ainda não li. Mesmo que pareça que eu nunca vou ler, eu não consigo, sabe? Tenho um pé atrás. Mas esse daqui, né? Pelo amor de Deus. Esse daqui não vai ter condições e eu vou me desfazer mesmo. A Forma da Água. Que isso, gente? É um filme bem famoso, né? Até que ficou o filme. Eu não sei se esse livro aqui foi escrito junto com o roteiro do filme. Se ele é uma adaptação do filme. Só sei que, assim, eu vou me contentar só vendo filme. Na verdade, acho que nem filme eu vou ver. Eu acho que é romance. Eu nem sei sobre o que é esse aqui. E nem quero saber também. Enfim, eu não vou ler. Ai, pior que esse aqui eu ganhei um sorteio. E eu me sinto mal de desfazer, sabe? Porque foi legal. E foi um sorteio de uma pessoa legal. Mas, infelizmente, vai ter que ir embora. E esse aqui? A Semana de Quatro Dias. Nem meu pai, que gosta, assim, de umas leituras mais de não-ficção, negócios e, sei lá, autoajuda financeira. Nem meu pai ia querer ler isso aqui. Aí vai lá e alguém no comentário fala que eu já leio e é muito bom. Mas, enfim. Não tem nada a ver comigo. Então, né? Vou me desfazer. O Peregrino. E também vem a Peregrina. Esse aqui é um box que vem dois. E, gente... É um livro cristão. Sei lá que é isso. Até que é famoso esse livro. Mas, nada a ver comigo. Nunca vou ler. Eu comprei esse aqui na Amazon porque tava tendo saudão, assim. Era um livro, tipo, muito barato mesmo. Só que, pra você comprar, você tinha que colocar no mínimo três livros no carrinho. E eu precisei comprar esse aqui pra conseguir comprar o outro lá que eu queria. Eu acho que eu devia ter pagado menos de três reais nesse daqui. Ainda bem, né? Mas, enfim. Né? O que tem a ver? Star Wars. Uma Nova Esperança. A Princesa. O Cafajeste. E o Garoto da Fazenda. De Alexandra Brecken. Não sei. É a editora seguinte. Parece ser um livro jovem. E parece que vai contar a história de Star Wars de um jeito jovem. Ah, eu não sei. Eu acho que esse aqui é meio que uma série também. Esse é o primeiro. Ah, tem página branca. Terrível. Olha esse aqui. Mas a diagramação até que é boa. Só que... Esse aqui eu comprei em um shopping. Aleatoriamente, do nada. Há vários anos. Porque eu gosto de Star Wars. E aí eu pensei. Ah, vou ler um livro. Né? Parece legal. Não li até hoje. E, né? Vamos lá. Não vou ler nunca. Mas eu tenho muito receio de me desfazer também. Porque vai que é bom. Vai que é legalzinho, assim. Se alguém já leu, comenta aí. Vai saber, né? Mas eu acho que não vou ler, não. Como eu falei, né? Eu tenho muito receio de me desfazer de livros que eu ainda não li. Por causa disso. Eu acho que eu vou fazer depois, tipo, meio que um vlog. Ou sei lá. Alguma coisa. Tentando ler, né? Lendo o primeiro capítulo. Sei lá. De livros que talvez eu vá me desfazer. De livros, assim, que parece que eu nunca vou ler. Por exemplo, esse mesmo. Pra saber se eu posso mandar embora sem o peso na consciência. Esse aqui, gente, é um exemplo também. Eu não sei ainda se eu vou me desfazer dele ou não. Encontros e desencontros em Compostela. É um livro que eu nem entendi o que que ele é até agora. Eu sei que é de um autor de Projeto Rose. Que é um outro livro que eu também não conheço. Ele é um calemassinho até. Ele parece, assim, meio de drama. Com romance. Parece que os personagens... Eles estavam meio cagados a vida deles. E aí eles vão fazer uma peregrinação. Outro que tem peregrina e peregrina. E aí eles acabam se conhecendo. E aí... Sei lá. É isso. Em Compostela. Em Compostela eu acho que é um lugar, né? Enfim, se alguém já leu. Se alguém conhece o autor. Ou sei lá, qualquer coisa. Comenta aí pra eu saber se eu me desfaço desse aqui ou não. Mas esse aqui é outro que eu também tô, tipo, muito em dúvida. Tô meio que no limbo. Não sei se eu me desfaço dele ou não. Enfim, foi isso. Esses são os livros que eu quero me desfazer. Deu mais ou menos uns 30, se eu não me engano. O que, assim, eu não achei muito, na verdade. Eu achei que eu fosse tirar bem mais. Mas tudo bem. Esses 30 mesmo já tá ótimo. Como eu falei, o destino que esses livros vão ter, né? Na verdade, assim... Primeiro eu vou perguntar pros apoiadores se eles vão querer algum. Sei lá. Vou ver com eles. Mas provavelmente que não, né? Se nem eu tô querendo. Alguns eu vou colocar pra vender na Shopee. Então eu vou deixar o link da minha lojinha da Shopee aqui na descrição. Eu queria poder, assim, dar pra várias pessoas. Vários, assim. Só que não dá, né? Porque eu tenho que pagar frete. Então é complicado. Eu não sei se eu faço sorteio de algum também. Mas acho que não. Alguns eu vou doar mesmo. Pra biblioteca comunitária. E alguns eu vou tentar trocar no Seboe. Não sei ainda. Porque tem alguns também que eu não posso vender e tal. Por ser de editora. Depende. Mas é isso. Me contem se vocês já leram algum desses livros, né? Se vocês acham que eu vou me arrepender de me desfazer. Ai, aqueles dois últimos eu ainda tô bem em dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais rapidinho, né? E até o próximo vídeo. Tchau.